Música Olá, tá no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente começa essa edição falando sobre controle de carrapatos. A gente visitou uma fazenda aqui no interior de São Paulo que utiliza o protocolo sugerido pela nossa empresa. Música A raça canchinha é o cruzamento entre o charolês com o animal de sangue zebu. Foi desenvolvido no Brasil para atender aos pecuaristas que buscam animais precoces, adaptados e com alta produção de carne. Música O seu Luiz Schoier foi um dos que apostaram na raça purosintética há 36 anos. E iniciou um trabalho de seleção genética na fazenda Calabilu, que fica em Capão Bonito, no interior de São Paulo. Música Nós produzimos touros para o cruzamento industrial. O nosso foco é ter animais com carcaça, que é o volume de carne, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos com a ultração para a qualidade da carne, principalmente nos índices. Cobertura de gordura, marmoreio, suculência, sabor. Ou seja, nós queremos agradar o paladar do cliente final. Um dos pilares que sempre foi seguido à risca é a sanidade. A fazenda Calabilu faz controle estratégico contra parasitas com as soluções da Ourofino Saúde Animal. Eu tenho um manejo que eu uso o supério junto com o evol, aí eu combato o endo e o ectoparasita uma vez por ano. E faço os controles necessários com o Colosso FC30, aí usando o Master LP. Também aí eu consigo pegar o endo e o ectoparasita. Então eu consigo uma performance maior dos meus animais, porque eles não têm nenhum atrapalho nesse meio tempo. Eles só vão ganhando peso e se desenvolvendo sem ter que ficar sendo sugado pelos endos ectoparasitas. Aqui a gente sempre faz esse revezamento de moléculas para a gente combater tantos calpatos presentes nos animais e principalmente no pastejo, né? Onde que está o berço dos calpatos. Então a gente sempre associa um produto, um flasuron, que nesse caso de eleição nós trabalhamos aqui o supério, né? E associamos também o Colosso FC30 para fazer o controle estratégico do carrapato no animal. Então a gente sempre faz essa alternância. Um controle da pastagem e um controle no animal para a gente ter a melhor eficiência e também desempenho nos animais. O seu Luiz tem um motivo muito claro para ser parceiro da Ourofino. Eu aprendi na vida que o caminhão desenvolvido para rodar uma estrada específica, ele anda melhor que outro que não o foi. O produto Ourofino, ele já é em geral desenvolvido para a nossa situação de ectoendoparasitas, para o nosso clima. E com isso eu acredito que eles são muito mais focados na necessidade do produtor brasileiro. Eficiência nos manejos também é importante. E para que tudo saia como planejado, a equipe técnica da Ourofino acompanha de perto o controle sanitário nos animais. Estou satisfeitíssimo, porque a gente tem a nossa disposição, um veterinário, um técnico que ele vem, nos auxilia na parte estratégica, né? Nos nossos manejos. Com isso a gente não tem perca nenhuma com animais doentes, com animais que podem vir subter a uma bicheira, alguma coisa assim, sendo causado pelo carrapato, né? Então, nossos animais sempre estão limpos e sempre em alto desempenho. A Fazenda Calabilu, o São Luiz e o Sandro são grandes formadores de opinião aqui na região de Campão Bonito. Não só na região, mas a nível nacional. Então, a gente tem muito orgulho e muito carinho com a fazenda, né? E preserva esse relacionamento para que ambos, né? Um ajude o outro a disseminar também as técnicas que a gente utiliza aqui na fazenda. E a recomendação é que acaba o produtor passando um para o outro, né? O tipo de atendimento ao cliente participa do nosso Orofino em Campo compartilhando dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Confira. Olá, pessoal que assiste o Orofino em Campo. Venham compartilhar mais uma dúvida sobre o nosso produto Fluatac Duo. Como que deve ser feita a aplicação? O Fluatac Duo, ele é por on. Então, você faz a aplicação da inserção no meio do pescoço até a inserção da cauda, na dosagem de 5ml, para cada 50kg de peso vivo do animal. E o Fluatac, ele é indicado para controle de carrapato, de bernes, de mosca dos chifres e também vermes gastrointestinais. Pausa rapidinha aqui no programa. No próximo bloco, a gente fala sobre prevenção de coxidiose em bovinos. Assunto bom, hein? Fica aí que eu te espero aqui. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Orofino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a Supravac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. Supravac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a Supravac 10 apresenta Resposta Imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. Supravac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Orofino e supere seus resultados com Supravac 10. Estamos de volta com Orofino e Campo para falar sobre prevenção de coxidiosa em bovinos. Veja como é esse protocolo numa fazenda de Santa Catarina. O produtor rural Zito Lunardi sempre trabalhou com agricultura. A produção de leite era apenas para o consumo da família, mas hoje se tornou uma das principais fontes de renda da fazenda. Eu penso que a atividade leiteira hoje é uma das melhores atividades que nós temos no agronegócio, até porque nós temos entrada de dinheiro todo mês, as nossas despesas são mensais, e essa é uma maneira de equilibrar essas contas. Lucas, que é médico veterinário, é o braço direito do pai na produção de leite. Somando a experiência do seu Zito e o conhecimento técnico do filho, muitas melhorias estão sendo feitas na fazenda. O investimento mais recente foi no bem-estar do rebanho holandês. A nossa propriedade ficou bastante tempo com elas em piquetes, e agora a gente confinou elas totalmente no freestyle. Elas estão se adaptando, mas a média ainda não começou a subir, nós temos uma média de 30 litros por animal e 330 vacas em lactação. Mas para garantir que no futuro a produção de leite será um sucesso, os cuidados com a sanidade e o bem-estar dos animais devem começar desde cedo, logo após o nascimento das bezerras. A partir do momento que elas nascem, eu já recolho elas, curo o umbigo, primeira coisa, e já providencio o colostro, que a gente tem um banco de colostro, já descongelo, e logo nas primeiras horas a gente já providencia de dar para elas. Nessa fase de cria, as bezerras ficam mais sujeitas a doenças. Uma das mais temidas é a coxidiose. A coxidiose hoje nas propriedades são problemas que causam inúmeras perdas, tanto financeiras como de produtividade para os bezerros, causando diarreias e levando até a mortalidade, muitas vezes por causa de desidratação no animal. Para prevenir a doença nas bezerras, a dona Zélia tem como aliado o isococis ruminantes da Orofino Saúde Animal. Logo no sétimo dia a gente já aplica para que ela não venha se manifestar, então a gente não tem problema de diarreia da coxidiose. O isococis ruminantes também pode ser utilizado para o tratamento de casos de coxidiose. O tratamento então seria 13 ml para 10 quilos, sempre pesando o animal. Garantindo a saúde das bezerras, a Fazenda Lunardi também garante o futuro da produção de leite, motivo de satisfação para o seu zito, que conta sempre com a Orofino para desenvolver o seu rebanho. Se eu perder uma terneira, é um prejuízo dobrado isso. Todo o custo que eu tive com inseminação, enfim, com cuidados, e chegou na hora e eu perdi esse animal. Então eu tenho que ir atrás de empresas que me tragam respostas a isso. Sem dúvida nenhuma, os nossos negócios são consolidados em cima das pessoas. A presença do técnico da Orofino, o consultor técnico da Orofino dentro das fazendas, é o que faz os nossos negócios se consolidarem no campo, levando confiança, credibilidade e trazendo todo o benefício para o produtor na aquisição dos nossos produtos. Você viu que a solução utilizada é o Isocox ruminantes da nossa Orofino Saúde Animal. A gente quer compartilhar contigo agora um vídeo que mostra todos os benefícios desse produto. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresenta os sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Orofino que previne e trata a coxidiose para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias causadas por hemerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva que permite melhor homogenização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de hemeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da hemeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. E para fechar essa edição, veja na prática como aplicar o Indectocida Master LP no seu gado. Está precisando fazer o controle de verminoses? Então essa é uma solução certeira, principalmente para a fase de desmama. Olá, eu sou o Fábio Marçon, especialista técnico da Orofino Saúde Animal e hoje estamos aqui no Em Prática para mostrar como aplicar o Master LP. Master LP é o Indectocida de longação com concentração de 4% de vermectina. Com tratamento em dose única, é indicado para bovinos de corte para o controle de nematórios gastrointestinais, bernes e carrapatos. Música O primeiro passo é escolher alguém da propriedade que tenha habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. Antes de todo o manejo, é indispensável que todo o material esteja desinfetado com CB30TA diluído em água. Isso é realizado antes e após o manejo de aplicação. Para calibrar, enche a seringa com água, ajuste a dose e simule uma aplicação em um frasco com medidor para verificar se a quantidade confere com a dose recomendada. Antes de abastecer a pistola, certifique-se que você ajustou a dosagem para a categoria animal que você irá trabalhar. Para o Master LP, a dosagem recomendada é de 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. Troque a agulha a cada 30 animais ou sempre que houver necessidade. É importante eliminar o ar da pistola. Isso vai evitar que ocorra refluxo ou que seja aplicado subdose nos animais. Com o animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se estiver utilizando a pistola de fluxo contínuo, não se preocupe, pois a pistola foi projetada para fazer a dobra no pescoço do animal. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo de novo no frasco se for utilizá-lo completamente no mesmo dia. Caso contrário, é necessário que seja descartado. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local protegido do calor e luz intensa. Consulte o médico veterinário e siga as doses e recomendações da Bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais, viu? Eu te espero. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Orofino Saúde Animal